Prisa não quer passar E vem pra cá e venha ver Imaginários, venha ver E vem pra cá e venha ver E vem pra cá e venha ver A maré está sorrindo Bem no dia de domingo Pego a prancha, tô saindo Pego minha prancha, parafina Não esqueço minha mina Leste minha proteção Menos contra tubarão E caminhão Entra no mar e venha ver Coisa melada pra nascer A maré está sorrindo Bem no dia de domingo Pego a prancha, tô saindo Minha vida é muito louca Eu quero mais aproveitar Entra no mar e venha ver Coisa melada pra nascer Quando a sombra está chegando A maré fica vibrando Os manos já tão tropando E as minhas na areia Eu lembro da acontecer Entra no mar e venha ver Entra no mar e venha ver Entra no mar e venha ver Já tá aí, venha ver E vem pra cá e venha ver Já passei reventação Lá vem ela, meu irmão Bem na sua formação Não posso deixar de dropar Pois essa é uma tubula Pra tu dropar uma onda dessa Tu tem que ser bom Abaça essa minha brisa, meu irmão Entra no mar e venha ver Coisa melada pra nascer A maré está sorrindo Bem no dia de domingo Pego a prancha, tô saindo Minha vida é muito louca Eu quero mais aproveitar Entra no mar e venha ver Coisa melada pra nascer Quando a sua luz tá chegando A maré fica vibrando Os manos já tão tropando E as minhas na areia Tudo aconteceu Entra no mar e venha ver 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 A Bootcamp é pra cá e venha ver Sou macho E brisa passa, passa Brisa e brisa Passa, passa Brisa não quer passar Passa, passa Brisa e brisa passa, passa Brisa não quer passar Brisa não quer passar Entra no mar e venha, vem coisa melata pra nascer A maré está sorrindo, vem no dia de domingo Pega a flecha pra sair, minha vida é muito louca Eu quero mais aproveitar Entra no mar e venha, vem coisa melata pra nascer Quando a sua está chegando, a maré se tá vibrando Os palos já tão drogando e as pila na reúna do que tá acontecendo Entra no mar e venha ver 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 Entra no mar, brisa não quer passar Brisa não quer passar Brisa não quer passar